Nada vai permanecer No estado em que está Eu só penso em ver você Eu só quero te encontrar Geleiras vão derreter Estrelas vão se apagar E eu pensando em ter você Pelo tempo que durará Coisas vão se transformar Para desaparecer E eu pensando em ficar A vida te transcorrer Eu pensando em passar Pela vida com você Pela vida com você Estrelas vão se apagar E eu pensando em ter você Pelo tempo que durar Coisas a se transformar Para desaparecer E eu pensando em ficar A vida te transcorrer E eu pensando em passar Pela vida com você